Olá pessoal, tudo bem com vocês? Olha, para quem ainda não me conhece, meu nome é Valdecir e vocês são sempre muito bem-vindos aqui ao canal CF Criadores de Canários do Brasil. Se você ainda não é inscrito, eu quero que convida você a se inscrever aqui no nosso canal, clica em se inscrever e clica também no sininho. Assim, todas as vezes que eu trazer um conteúdo novo aqui para o canal, você vai ser notificado, beleza? Pessoal, no vídeo de hoje vai ser mais uma forma de entretenimento mesmo. Quero já aproveitar no início do vídeo aqui, pessoal, e convidar todos vocês para me acompanhar lá no Instagram, beleza? O endereço, eu vou estar colocando aqui no card principal, o endereço é arroba CF Criadores de Canários, beleza? E lá, pessoal, eu estou fazendo agora, estou começando agora no Instagram, eu não movimentava, né? Agora eu estou começando lá, postando as fotos, tá? E lá você vai conhecer um pouquinho mais do Valdecir, né? Fora ali da canariocultura, né? Beleza? Então, todos vocês estão convidados. Também quero convidar vocês para acessar o nosso site, né? Ah, como que eu faço isso, Valdecir? Olha, se você estiver no computador, você vai na barra em cima e clica ali, pessoal. Lá na capa, aqui no computador, na capa do canal aqui, tem o site ali, tem o Instagram e também tem o site. Onde você vai clicar e vai ser redirecionado aos sites. Lá no site, pessoal, nós temos cartilha para quem está iniciando, palestras, os meus vídeos, né? Informação, temos o jornal O Canariocultor e muita coisa boa lá que vocês vão ver, beleza? Certinho? Então, e você também tem a possibilidade de ir lá no site, deixar uma mensagem para mim, uma dúvida. Pode ir lá, tá bom? Então, beleza? Então, é só clicar aqui, é só entrar na aba aqui, se você estiver no computador. Se você estiver no celular, você tem que ir sobre a palavra sobre, clica sobre a palavra sobre e ela vai abrir ali as opções para você estar acessando tanto o Instagram como o Facebook e também o site, beleza? Todos vocês são muito bem-vindos às nossas redes sociais. Pessoal, eu vou estar virando a câmera aí para poder mostrar para vocês os meus filhotes, como que eles estão, essas belezinhas. Vamos lá, então? Roda o vídeo! Aí, pessoal, acho que vai dar para vocês acompanhar bem legal, né? Deixa eu posicionar aqui bem melhor. Aí, isso, que a claridade fica melhor para vocês acompanhar. Olha que gracinha, né? Deixa eu ajustar aqui. Papá? Papá? Papá, papá, cabeça oca. Opa, vai sujar aqui. Pera aí, deixa eu tirar isso aqui, rapaz. Isso tá grande já, hein, rapaz. Mais? Olha, deixa eu limpar isso aqui do papinho, ó. Não pode ficar sujeira. Aí. Pera aí. Vamos, papá? Vamos lá, vamos, vamos mais ou não? Esse é o olho vermelho. Calma, rapaquinho, que esganança. Vocês viram, pessoal? A fêmea não tá tratando. Olha. Ó, ó. Encheu o papinho. Encheu o papinho. O papinho está grande. Olha o tamanho do bocão. Vamos lá, então. Vamos lá, vamos. Vamos? Vamos, rapaz. Aproveitei e encheu o papo aí, que eu tô com... Opa. Vou limpar isso aqui, rapaz. Deixa eu limpar. Pera aí, aí. Eles tão grandes já, cara. Que coisa mais linda. Tamanho da azul. Alguém quer mais ou já estão com a pança cheia? Hã? Ué, você quer ainda, mãe? Que isso, rapaz? Vocês decidem, ou quer ou não quer. Hã? Hã? Você já tá com o papo cheio. Você não pode mais, não. É isso aí, pessoal. Forte abraço pra vocês aí. Quem gostou do vídeo aí de entretenimento. Né? Ficaram tudo tratadinho aí. Tudo com a pancinha cheia. E tirei um canal do outro vermelho. Rapaz, tô feliz demais da conta, hein? Penso num cara feliz sou eu, hein? Falou, pessoal. Forte abraço. Fica com Deus, hein? Tchau. 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 Tchau.